E o fim de semana pra muita gente combina com uma programação gastronômica, mas também combina com pescaria. Você sabe que pra muita gente pescar é uma diversão, né? Mas também já virou uma modalidade. Inclusive lá em Coari, durante toda essa semana, tá sendo realizado um torneio. E aí o Arquipo Góes foi conferir. O Marcos montou uma equipe entre família e amigos e veio participar do torneio de pesca esportiva. Conseguimos alcançar o nosso objetivo, que pelo menos está em outros melhores. E nós estávamos todos acordados, montando estratégia de como nós íamos fazer. Nossa equipe teve uma separação, que nós fomos um pra uma parte do lago e outro pro outro e nós conseguimos capturar um peixe de 52 centímetros. Durante essa semana, foi realizado o segundo torneio de pesca esportiva no lago do Mamiá de Coari. 42 equipes participaram da competição. O Salomão já pratica esse esporte em outros municípios e veio participado de Coari. O interior do estado está expandindo. Todo o Amazonas aderindo ao turismo de pesca. Não só a peste esportiva, ao turismo de pesca, que gera esse fluxo. A gente está nesse trabalho, que é um trabalho de formiguinha pelos municípios. Exatamente plantando essa semente, que logo, logo vai germinar. E hoje, aqui no torneio no Mamiá, está provando aí gente. Vem gente de Alvarãs, vem gente de Tefé, outras comunidades. Um super torneio. A pesca esportiva vai muito além do que só uma competição. É uma forma de estimular o turismo do município com essa prática, tornando assim um novo meio para a economia do interior do estado. Na verdade, o torneio aqui no Mamiá surgiu há uns 5 anos atrás. A gente fez uma brincadeira entre a gente aqui, os amigos, mais próximos, 15 pessoas. E de lá, no outro ano seguinte, a gente já fez o torneio com aposta, valendo premiação e tudo. E hoje está aí. O torneio é um grande sucesso no Amazonas. E se Deus quiser, a intenção é colocar Coari como um patamar da peste esportiva no Brasil. Venci o torneio quem pescasse o maior Tucunaré. E a equipe que conseguiu foi a do Orlane. A participação foi muito emocionante. A gente tinha traçado uma estratégia de entrar num lugar chamado Timbó e seguindo o Evira com o término no Taboca. E foi o que aconteceu. O nosso amigo Daniel foi o sortudo, felizado. Ele viscou o maior. E é isso aí. O meu filho estava do lado, pescou o segundo, maior. Mas foi o Daniel o sortudo. Mas a nossa equipe é que prevaleceu. E a intenção é crescer cada vez mais. Você está trabalhando duro para isso, para tornar a Coari uma grande potência da pesca esportiva. Parabéns, então, para a equipe do Orlando. Pescou um belo de um Tucunaré. E não é história de pescador. Agora, 11 horas e 33 minutinhos, tem um outro...